Música Ok, muito boa noite caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão Eu sou o Caliel Conrado e a partir desse instante estou no comando do seu programa Intervio pela sua TV Diário do Sertão Programa esse que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida De alguns ícones, de algumas personalidades aqui da nossa cidade Hoje começando um pouquinho mais tarde devido a um problemazinho técnico que deu aqui com uma das nossas câmeras Mas estamos aí no batente para que você possa acompanhar a partir de agora mais um bate-papo E hoje o nosso entrevistado é o odontólogo Dr. Eduardo Coelho Que a partir de agora conversa com a gente no programa Intervio Dr. Eduardo, muito boa noite, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do programa Intervio da TV Diário do Sertão Boa noite Conrado, boa noite telespectador do programa Intervio De antemão agradecer o convite que vocês, através também de Petro Santos Me convidaram a participar desse programa E ao mesmo tempo elogiar esse trabalho tão bonito de vocês Enaltecendo cada vez mais as figuras e a cidade de Cajazeiras Dr. Eduardo, antes de chegarmos aos instantes atuais Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo Para que as pessoas possam conhecer um pouco de sua trajetória de vida Combinado? Combinado Nasceu em Cajazeiras, Dr. Eduardo? Nasci em Cajazeiras E qual foi a sua rua de infância? A rua? A rua, o bairro de sua infância? Centro, Avenida Padre Rolim O bairro de Cajazeiras praticamente Começou ali a grande rua que antigamente dizia que era a grande avenida Doutor Eduardo, quem é o pai do Eduardo? Quem é a mãe do... José Guimarães Coelho, meu pai Vicência Lourenço Coelho Uma família assim... Tem muito histórico em Cajazeiras A família Coelho, a família Guimarães E grande ligação com a parte católica de Cajazeiras Tem famílias, a exemplo de Dom Moisés Coelho A exemplo de Monseu Sabino Coelho Dom Moisés foi o segundo a ser bispo da Paraíba E o primeiro bispo de Cajazeiras E além desses laços com a parte católica Grande contribuição a família deu em Cajazeiras E está dando ultimamente Através da família, através de construções Através de empreendimentos aqui em Cajazeiras Os irmãos, quem são os irmãos do Doutor Eduardo? Crispim Coelho, Beto Coelho, Ricardo Coelho José Filho, Luciano Coelho, Clara Coelho Família grande, né? Família grande, né? É que dizem que... Antigamente era família, geralmente era família grande Antigamente as famílias eram maiores, né? É Hoje, pelo mundo moderno, estão diminuindo Os filhos hoje Exato Doutor Eduardo, os primeiros passos educacionais foram aonde? Eu estudei em Nossa Senhora de Lourdes Colégio Nossa Senhora de Lourdes Da congregação Doroteia Depois, Carmelita Gonçalves Colégio Nossa Senhora do Carmo Depois retornei à Nossa Senhora de Lourdes Finalizar os estudos Depois sequenciei em João Pessoa Onde fiz a faculdade de odontologia Terminei na Universidade Federal Em João Pessoa E fazendo alguns cursos de pós-graduação E me habilitando cada vez mais dentro da área Parti para o Rio de Janeiro Onde fiz alguns cursos pós-universitário Pós-graduação E me ingressei no Exército No Exército Brasileiro Onde cheguei a segundo-tenente do Exército Como dentista E depois de um certo trabalho lá Até por surpresa Da direção da Policlínica Militar do Rio de Janeiro Que ainda hoje é uma referência Dentro da unidade militar do Exército Pedi baixo Até o coronel me fez Incrível que pareça O nome do coronel é o coronel Guimarães 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 Eu sempre conversava com ele E relatava essa ligação desse nome Que ele tinha com a minha cidade Inclusive com meus familiares E ele me pediu várias vezes Informações De como era essa cidade E quando eu pedi baixo Ele até me fez uma pergunta Conrado Interessante O que é que estava acontecendo Onde eu cheguei De repente pedi baixo E vim embora E avisei a ele Que vim embora Para uma cidade Não litorânea Que geralmente conhece Pelo estado da Paraíba A cidade de uma pessoa E Campina Grande No sul do país No sudeste do país E eu passei a ele A informação Que vinha para o interior Da Paraíba E ela até ficou surpreso Em aquela minha ação Em ter que desvincular A me indicar De toda a carreira Um grande centro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Uma carreira promissora Dentro do Exército E vim embora Para cá Porque afinal de contas Meu berço aqui Eu passei uma vez A informação para ele Que a gente tem que Colocar numa balança Tudo Não só a parte financeira Mas a parte sentimental Que tem que prevalecer também Aí foi esse o motivo Primordial E principal Do meu retorno O amor a Cajazeiras O amor a Cajazeiras Mas como foi Foi em que ano Essa sua ida Ao Rio de Janeiro Como foi chegar Como foi que chegou Foi concurso Foi Foi uma seleção Processo seletivo Dentro do Exército E coloquei uma clínica No Rio de Janeiro Foi em 93 Fiquei até 92 Fiquei até 96 No Rio de Janeiro E em 96 Eu pedi baixa Você tem paixão pelo Exército Ou foi uma coincidência Uma oportunidade Eu tinha também E tinha porque Dentro desse contexto Nessa unidade Que a gente estava trabalhando Era uma unidade de referência Dentro do Rio de Janeiro Dentro da unidade militar Dentro das forças armadas Em especial o Exército Era unidade de referência Existia três policlínicas Militares no Rio de Janeiro Uma na URCA Outra na unidade central E outra em Deodoro E essa central Era a referência Onde se atendia Os militares De patente Os generais Dependentes Os oficiais E graças a Deus Eu entrei Nesse processo seletivo Eu entrei Para a unidade militar Da Policlínica Central Do Rio de Janeiro Às vezes Doutor Eduardo A gente toma algumas decisões E no futuro Mais à frente Às vezes Você se arrepende Você chegou a se arrepender? Não Não me arrependi Assim Nessa atitude De ter retornado Não Eu tenho saudades Isso eu não posso negar Tenho muitas saudades Do Rio de Janeiro De minha turma Que a gente entrou Na Policlínica Militar As amizades Que eu fiz Você tem que manter contato com eles? Assim mesmo? No começo Aí no decorrer do tempo Você vai começando A Ter muitas atividades profissionais E Extras profissionais Que a gente termina começando A Não esquecer Mas aí começando A perder aquele contato Pode se distanciando Distanciando Distanciamento natural O que eu lamento É só isso Ter deixado o Rio de Janeiro Por esse motivo Uma cidade muito bonita Muito acolhedora Para mim Eu não tenho nada assim Apesar da violência Mas para você ter ideia Eu nunca fui assaltado Nunca fui assaltado Nunca fui assaltado Três anos lá? Cinco anos Cinco anos Morei cinco anos no Rio de Janeiro Conheci muita gente Para jogar a bola Em Copacabana Tenho a minha turma Dos peladeiros No posto 4 Em Copacabana E abdiquei tudo isso Muita coragem Por amor a Cajazeiras Por muito amor É, muito amor Por Cajazeiras A escolha de ser odontólogo Era uma paixão sua Ou foi mais uma questão De convender Ah, vou fazer esse curso mesmo Porque está na moda Foi modismo Foi inspiração Ou foi o curso Que realmente você sonhava Não Foi uma afinidade Afinidade? Afinidade Que eu tinha Eu tinha afinidade Pelo curso de odontologia E medicina Mas aí E diante das unidades hospitalares Eu tive a oportunidade De conviver Com as doenças De minha mãe De familiares E a unidade hospitalar Eu fiquei muito assim Não vou dizer traumático Mas eu fiquei assim Com uma certa Uma certa rejeição Com o ambiente hospitalar E eu comecei a achar Que esse não era A minha área A odontologia É uma parte da saúde Onde você Não tem Não tem esse contato direto Com Que é muito É muito desgastante É muito doloroso Também É muito doloroso É muito doloroso Principalmente quando você Tem um ente seu Que depende da unidade hospitalar Exatamente E chega um momento Que às vezes você está Na unidade hospitalar E você de repente Se sente inútil Se sente inútil Não Se sente impotente É verdade Entendendo? Então é corrente De vários motivos Essas questões Principalmente Eu comecei a achar Que aquela Aquela área Não era A que eu realmente desejava Você já passou Passou por muitos desafios Na sua vida? No início da sua vida? Muitos A vida da gente É cheia de desafios A saída para o Rio Foi um grande desafio Porque Você chega no Rio Praticamente assim E saindo do interior Da Paraíba E direto para o Rio de Janeiro E o que eu senti lá Quando você chega O nordestino Principalmente Ele Tem uma rejeição O carioca O paulistano O sulista Ele tem uma rejeição Com o nordestino Tem seus motivos E dentro da minha turma Eu fui o único nordestino De 13 Que foram selecionados Nesse processo Eu era o único nordestino E até era Entre a gente Teve tiraçãozinha de onda Piadinha com você na época Teve piada Teve onda Teve Teve Várias piadas Eu me lembro Que o pessoal dizia Ficava brincando comigo Dizia que a gente ia para a praia Na praia Não tinha Jetski Era Jetski 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 Aí ficava brincando Que a gente ia para a praia De chapéu de couro Na cabeça Essas coisinhas Que o carioca O carioca é Formidável É um pessoal muito legal Muito extrovertido É diferente do paulistano Mas esse foi Um dos grandes desafios Logo quando você concluiu O curso de odontologia Na época Era o FPB O FPB Você já foi direto para o Rio? Foi Assim que eu terminei Fui direto para o Rio Foi uma experiência Em tanto E a conhecedora também Porque você logo Foi direto para o exército É Assim porque o Rio de Janeiro Eu já conhecia Um pouco Eu era na esfera De universidade E eu costumava Ir para o Rio de Janeiro E para o São Paulo Que eu tenho os familiares Tanto no Rio Como em São Paulo Mas aí Quando eu terminei o curso Foi um desafio Em tanto Porque eu preferia Abdicar de ir para cá De parênteses Porque era uma experiência De vida E é muito importante Para a gente Essa experiência De vida A gente conseguir Adquirir Nossas armas Para enfrentar o mundo Principalmente na cidade Como o Rio de Janeiro E me lembro Conrado Que no Rio de Janeiro Teve aquele período Dos arrastões E a gente foi também Além disso É uma grande experiência Porque você começa A adquirir Sua maneira De se sair Dos ambientes Você começa a ver Uma realidade diferente Exatamente Eu fiz muitas amizades No Rio de Janeiro Deixei muitos amigos No Rio Lamento só isso A questão De ter que deixar Deixei o Rio Pela uma coisa maior Deixou muitos amores Também no Rio de Janeiro Amores para a cidade Na época O doutor Eduardo Era casado ou não? Não, não O doutor Eduardo Era casado com? Com Carlos Lennon E Holanda Moreira Coelho Você a conheceu Aqui em Cajazeiras? Conheci aqui É de Cajazeiras A família Holanda Família Moreira Muito tradicional Aqui em Cajazeiras Tem muitas ligações Com Cajazeiras Cajazeiras Cachoriduzinho Souza O Iraúna O berço Da família Moreira Voltou para Cajazeiras Aí já fixou Na área de odontologia Já fixei na área De odontologia E começamos a Trabalhar Inúmeros projetos Para Cajazeiras Um exemplo Desse projeto Conrado Que eu me sinto honrado De ter participado É a reabertura Do Abrigo Lucas Orden Você participou Naquela época? Eu participei Da reabertura A gente fez um grupo Formou um grupo Dona Dadinha Fátima Cruz Rosinha do Banco do Brasil E entre outros Começamos a formar um grupo Se eu não me engano Oito pessoas Nove pessoas E começamos a trabalhar A hipótese De reabrir E como eu tinha Eu retornei para cá Para trabalhar Mas também Para fazer alguma coisa Para trabalhar Para trabalhar Porque eu não ia Trocar o Rio de Janeiro Só para Cajazeiras Se não te sentisse Nem o amor Por essa terra E sentir a vontade De fazer algo De investir na sua cidade Fazer algo De procurar melhorias Exatamente Porque você vê Que não é parte financeira Você não ia ter Retorno financeiro Num processo desse Num projeto desse Mas é um projeto De satisfação pessoal De você dar uma Contribuição Para a cidade Que foi Reabertura do Abrigo Lucas Zona E até hoje Graças a Deus Através do trabalho De Rosinha Através do trabalho De Fátima Cruz Que são as pessoas Que dedicam mais tempo Ao Abrigo Ele está com todo Todo vigor Absorvendo cada vez Mais os idosos Dando aquele tratamento Mais humanitário Você não continua Participando Do Abrigo? Com certeza Com certeza Eu ainda participo Só que E diminui mais A minha frequência Lá Devido às obrigações As obrigações Profissionais As obrigações Em outros empreendimentos Mas continua Essa vontade Doutor Eduardo De voltar para Cajazeiras Por amor a Cajazeiras De querer fazer algo Por Cajazeiras Em algum momento Você vislumbrou também A carreira política Desejou ser político? A priori Assim Você não consegue Dissociar O que você faz Com a parte política Isso é política Mas quando eu comecei A vislumbrar Comecei a abrir os olhos A maneira que se faz Política Eu comecei a ter aversão Eu comecei a ter aversão Porque não é a política Que eu admiro Não é esse tipo de política Que eu admiro Eu admiro Uma política Onde você consegue Mais condições De fazer alguma coisa Por alguém Mas o que a gente A gente vê na política Hoje Você faz uma coisa Você esquece amizades Atrava por causa De acordos políticos Você esquece Muita mentira Muita mentira Você faz uma coisa Hoje Já pensando no amanhã No retorno do amanhã O que você pode Você estica uma mão Já esticando outra mão Querendo ter algum proveito Disso Eu comecei a ter aversão A esse tipo de política Porque não me faz bem Esse tipo de política Mas em algum momento Você vislumbrava isso Não Porque eu penso Eu a princípio Como eu tinha te dito A política que eu achava Era que a política Do tipo Que a gente reabriu Abrir com o Lucas Sem nenhuma posição política Outro projeto interessante Fazer política social Sem assumir cargo público Seria isso Exatamente Eu acho que a gente Pode dar sua parcela De contribuição Sem assumir Outro projeto interessante Foi interessante Que a gente passou por isso Foi um dado interessante Uma vez eu estava fazendo Uma feira Feira de fruta Por sinal E comecei a ver A ver aquele Aquele desperdício De verduras De fruta Foi quando a gente Montou outro grupo E começou a falar Com os feirantes Aquela ideia De aproveitar Aquilo material E promovermos Uma confecção de sopa Para distribuir Para a comunidade Porque enquanto A comunidade Estava muito carente Estava sentindo fome Ali naquela hora Naquele momento Você estava vendo O desperdício E isso a gente começou A vislumbrar isso Começou a ver isso E começou a amadurecer A ideia Aí dentro do grupo Do SEC Que fazemos parte Começamos a captar isso E começamos a formar Um grupo Formamos um grupo E fizemos algumas reuniões Antes de começar Esse projeto E De antemão Começamos a lançar Ideia E que fosse distante De projeto político De conotação política Começamos a lançar isso E tinha Se eu não me engano Teve um processo Eleitoral próximo E a gente parou Dois meses antes Três meses antes Para não atrelar A ação social Não atrelar Não atrelar A ação social Nem a notícia Foi em que ano isso Doutor Eduardo Você consegue recordar? Não me lembro Conrado Isso você me pegou agora Mas acho que Não me lembro 2007, 2008 Não me lembro Não foi mais cedo Acho que 91 2001 2002 Eu não me lembro Mais ou menos isso daí Mas foi assim Tem um período próximo A alguma eleição Que a gente Antes de começar A lançar O programa Andar Já começamos A lançar Essas ideias De no processo eleitoral Parava dois meses Três meses antes E depois Dois a três meses Depois O processo Esse projeto Reiniciaria E ainda Ainda fizemos Dez meses Esse projeto Dez, onze meses E era toda terça-feira Arrecadávamos Os materiais Na segunda E na terça De manhã Cedo E começamos A fazer isso E distribuir Elegemos um bairro Bem periférico Bem problemático E carente E começamos A distribuir isso Outro projeto Muito interessante E além De outros projetos Que a gente começou A abraçar As causas Outro projeto Interessante Foi do Engenho Pires Que teve uma briga Danada Do Engenho Do Engenho Pires Que iam acabar O Engenho Iam fazer Um conjunto Residencial Ali Já estavam vendendo Já estavam vendendo E começamos A amadurecer A ideia De formarmos Um grupo E comprar Porque aquela Decorrente da dívida Trabalhista do Atlético Foram repassados Alguns lotes De terreno Ali Para os jogadores E esse Como a gente começou A formar esse grupo Então começamos A comprar Por exemplo Eu comprei Em torno de 26% Daquela área Ricardo Comprou 25% Isso aí já dava 51% Aí Rubismar Comprou 1 ou 2% Da Adesão Comprou 8% Ou seja Em torno de 60% Compramos Ou seja Já tínhamos maioria Mas infelizmente Tinha pessoas Que pensavam Diferente Pensavam Querer Desmanchar Tudo aquilo E fazer Casa Conjunto Residencial Conjunto não Loteamento E financeiramente Ia ser muito bom Porque ali Era uma área privilegiada Uma área nobre Mas aí começamos a brigar Formamos esse grupo Para defender o patrimônio histórico Esse área vai ser campo Enquanto tivermos força Essa área vai ser campo E começamos a brigar Com esse outro lado Que eu prefiro nem citar nomes E começamos Fomos ao fórum Fomos ao Ministério Público Começamos a E que são áreas Que não Não temos afinidade Assim Nem gostamos de andar No fórum No Ministério Público Mas foi uma causa muito nobre E começamos a brigar Com esse grupo Para que aquela área Fosse mantida Campo E Léo quando assumiu Léo Abreu quando assumiu Fomos para ele Conversamos com ele E repassamos para ele Olha Se você tiver essa mesma ideia Do grupo Não vamos brigar Se você tiver a ideia De permanecer campo Está aí A área está aí Permanece campo Se você tiver algum projeto Alguma coisa Mas se você pensa Em desapropriar Para fazer alguma área De residencial ali Está comprando a briga Com o grupo novamente Então começamos a brigar E Foi desapropriado Na época de Léo Mas nem repassou nada Em termos de recurso financeiro Para o grupo Mas aí Não 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 estava nem interessando Essa questão O que a gente estava brigando É que permanecesse campo E permanece campo Até hoje Da corrente dessa briga Que a gente comprou Então Conrado Foi inúmeros projetos Por isso que eu digo A minha vinda do Rio de Janeiro Para cá Foi muito mais do que Profissional Foi mais amor Para essa terra Muito bem Doutor Eduardo Também foi Assumiu o cargo Não Não diretamente Como político Mas também Exerceu o cargo público Que foi secretário De saúde Na gestão Carlos Antônio No seu primeiro mandato Como foi essa experiência De onde surgiu esse convite Como foi Tornar-se Secretário de comunicação Do município Que você ama tanto Foi através A conversa E As ideias Que passamos Dentro de um grupo político E Já através do Deputado Zaldemir Através do prefeito Carlos Antônio Na época E começamos a amadurecer Essa possibilidade De assumirmos A secretaria de saúde No período 2003 2004 E abraçamos Essa causa E como é decorrente Dessa Dessa afinidade Tão grande Para o Cajazeiras Começamos a implementar Um trabalho Dentro da própria Secretaria de humanização De conversa De diálogo Com todos os setores Da secretaria Fizemos várias reuniões Mensalmente Com todos os setores Da secretaria Era o agente do pé Os odontólogos Médicos Enfermeiros A própria Comunidade Os próprios funcionários Da própria secretaria Você sucedeu Flávia Galdino Na época Flávia Galdino Foi E começamos a fazer Esse trabalho Mas aí Depois de dois anos Eu cheguei para o prefeito E disse Prefeito Eu acho que Minha parcela de contribuição Acho que eu já dei aqui Tá entendendo Eu tenho que fazer Muito mais coisa Que Tanto por mim Mas você acha que Na secretaria de saúde Poderia fazer muito mais? Também Mas aí é bom Algo tem Alguma desilusão? Não Eu apenas sentia assim A questão política da coisa Porque como eu tinha dito Independente de partido político Independente de Conotação política É a maneira de se fazer política Hoje Principalmente aqui no Nordeste Que Não assim Não me agrada Eu não tenho afinidade Com esse processo Dessa maneira Então Mas aí eu comecei A fazer esse trabalho E tem Tem um certo ponto Que você É como aquela corrida De revezamento A 4x4 Se não me engano Que você passa o bastão Para outra pessoa Para passar também Fazer o Da sua parcela de contribuição Afinal de contas Você Ninguém é insubstituível Com certeza Cada pessoa Tem a capacidade De assumir Um cargo Assumir uma direção Assumir uma posição E mostrar Que tem capacidade Para isso Agora é necessário Que haja 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 Essa Essa ajuda Essa ajuda Para a pessoa Justamente mostrar Seu trabalho Depois dessa experiência Como secretário De Saúde No município de Cajazeiras Você chegou a ocupar Outro cargo público Não? Não Outro cargo público Não Apenas Nesses trabalhos Que estamos fazendo Entrei Na construção civil Comecei A abraçar Essa questão Também De construção civil Já que Tem uns irmãos Que trabalham Na construção civil E me passaram a ideia Que seria mais interessante Também Abraçar essa causa Porque aí A questão financeira A questão particular Foi um dos motivos Também Que a parte da secretaria Você toma muito tempo seu Aí você tem outros lados Tem a parte familiar A parte profissional A parte A parte empresarial Que você Você tem que Tem que também Olhar também Não é necessário Porque a questão A questão da secretaria Você tem que abraçar Ou você Abraça Ou é melhor Você não assumir Exige tempo integral Exige tempo integral Mesmo que você Não esteja presente Dentro da própria Dentro da secretaria Da estrutura física Da secretaria Você tem que Tem que estar andando Tem que estar conversando Com os setores da saúde Para justamente Saber onde está Onde está Precisando mais De alguma ação Alguma ação mais enérgica Então eu vi Que nesse processo Eu dei uma contribuição E ao mesmo tempo Aquela questão Você descobre um santo E descobre outro Comecei a abdicar Por exemplo Começou a faltar tempo Na sua própria casa Começou a faltar tempo Na sua profissão Ou você faz uma coisa Ou faz outra Porque você tem que fazer bem feito E fazer bem feito E requer tempo Você não pode A não ser que você Seja uma pessoa Assim dotada De uma visão extraordinária Onde você Só sentado Você faça o trabalho Que eu acho muito difícil Você tem que Tem que arregaçar a manga E pôr a mão na massa Como se diz Enfrentar muitos problemas Com certeza Porque o encargo público Já tem mais problemas Do que solução Exatamente Mas aí Conrado É uma coisa interessante Essa questão Da parte financeira E a questão De trabalhos Foi Outro desafio grande Foi a questão Do clube campestino Foi uma verdadeira escola Para mim Porque Além de A situação financeira O clube Estava Foi em que ano Você assumiu a primeira A direção do campestino Foi em 2011 Foram dois mandatos O seu ou foram só O mandato Foi renovado agora Em 2012 Em 2013 Em 2014 Foi difícil pegar ali É Porque Encontramos uma situação Assim Com um débito Em torno De 215 mil reais A estrutura Toda danificada Isso Eu posso comprovar Isso Porque eu fotografei Eu tive O cuidado De antes De assumir O clube Convidei Cavalcante O fotógrafo E fomos para lá No dia de sábado No sábado à tarde E fotografamos Tiramos em torno De 50 fotografias E datamos as fotografias Então eu posso dizer Com segurança De como a gente encontrou E se alguém Quer estar no futuro Eu posso mostrar uma fotografia E dizer Olha A fotografia está aqui Para comprovar Como é que estava Sem contar O descrédito E outra coisa Pior que a gente acha Grandes ventos E grandes festas Aconteceram no campestino Exato E outra coisa Que eu acho importante E isso foi Um grande desafio Para a gente Foi a questão Da credibilidade E a questão Da própria Do interesse Do público Do associado Pelo clube Porque já tinham Perdido o interesse E chegar Encontramos Muitos assim Muitos associados Enaltecendo Os clubes de fora Por exemplo O de Sousa Por exemplo O do Crato O de Campina Grande O campeste de Campina Grande Isso Vou ser sincero Com você Doeu Porque eu dizia Para a diretoria Nas reuniões Que não admitia aquilo Por quê? Porque o dirigente De Campina Grande Tinha uma cabeça Dois braços Dois pernas E pensava igual a gente Se a gente não fizesse Igual ou melhor Era assinarmos Um atestado De incompetência E baseado nisso daí Nessa questão De você valorizar O que é seu Você Porque eu isso Aprendi Aprendi muito Assim Tem alguns colegas Que eram sulistas Eles defendem muito A sua terra E comecei a abraçar Esse pensamento Comecei a valorizar Essa ideia Na questão De valorizar O que é seu E o clube É nosso E começamos A pensar Já que estava Com um débito Muito alto Ali era um momento De mostrarmos Nossa capacidade Porque você Administrar uma coisa Com dinheiro É fácil Sem dinheiro E com dívida Aí que você tem que mostrar A sua capacidade A sua engenharia Administrativa E começamos a fazer Várias reuniões E começamos a trabalhar Nessa hipótese De administrar Uma coisa Um clube Sem dinheiro Devendo E sem crédito E hoje Como está se fazendo Conseguiu superar isso? Pagamos em torno De 110 mil Ainda tem uma dívida Trabalhista No NSS De 92 mil Que fizemos Parcelamento Os projetos Fizemos muitos projetos Lá Uma pista De motocross Porque a pista De motocross Que tinha lá Era em torno De 700 metros Então a área Do Campeche É muito grande É muito grande Mas é para você Ter ideia O pessoal Começou No passado Lançar a ideia De vender um pedaço Do Campeche Para pagar a dívida Aí nós fizemos Participamos Da reunião No passado E passamos A informação Que não seria Interessante isso Você desfazer Do patrimônio Para pagar a dívida Eu acho Que existiria Outro mecanismo Para você Saudar a dívida E fazer alguma coisa E começamos Foi quando Quando lançaram Lançaram Minha candidatura Lá No meu nome E começamos A formar um grupo Um grupo Começamos a se lanciar Nas pessoas Suprapartidário Todos os partidos Que a gente tinha Em Cajazeira Tinha gente lá dentro Todas as famílias Tinha lá dentro E passamos E passamos A informação Lá dentro Que ali era Suprapartidário Não tinha partido Ali dentro O partido É salvarmos Um clube Para não ter Aquela ideia De que Cajazeira É a cidade Que já teve Perdeu Primeiro de maio E estava se perdendo Tênis clube Graças a Deus O Rubensmar Começou a resgatar Com toda a dificuldade Mas está resgatando Tênis clube E o Campeche Estava entrando para isso Porque já estavam Pensando em vender A área do clube Para pagar a dívida E começamos Aí começaram a vender A área E daqui a pouco Venderam tudo Venderam tudo Porque aí começava A história Vê que a coisa mais fácil Era isso Entrava dinheiro E começava a fazer isso Anos 80 Anos 90 Início 2002 Era muito O pessoal Ainda estava muito no auge A questão dos clubes Aqui na cidade De Cajazeiras Mas de um tempo para cá Eu vejo que o pessoal Vem perdendo Esse Vem perdendo essa cultura Eu estou errado nisso Doutor Eduardo O pessoal perdeu mais A empolgação Estar participando Nesses clubes Indo com sua família Não É porque mudou Mudou toda Uma sistemática Do que é clube hoje Porque o que era clube Antigamente Era só carnaval Você via o clube Campeche Como fosse o clube de carnaval Por quê? Porque o carnaval Da rua De rua Não tinha estrutura Que tem hoje Então o clube Por exemplo O carnaval do tênis clube Era um carnaval Não se falava em tênis clube Depois de carnaval Ou de São João O clube campeche Foi a mesma situação Então começava a pensar Que o clube Era só festa É carnaval Ou é São João E fora esse período Praticamente Era quase que pouco Utilizado pelo associado Hoje em dia Se mudou Hoje em dia O clube campeche Hoje em dia Conrado Tem 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 quadra de tênis Tem futebol Tem campo Tem uma pista de motocross Que a gente Que a gente Fez no padrão Do circuito norte-nordeste Com 1350 metros Porque eu dizia Sempre o pessoal Que pratica esporte Pratica motocross Que eu dizia Vamos fazer a coisa Nem que demore Mas vamos fazer a coisa organizada E essa pista de motocross Fizemos já duas provas De motocross lá Com todo o padrão Que os corredores Eles elogiam muito A nossa pista E a estrutura do evento Nos eventos passados Veio corredores de Natal Veio corredores de Fortaleza De Juazeiro De Guatul De João Pessoa De Campina E quando chega aqui Dizem Eu não acredito Que Juazeiro Tem uma pista dessa Desse tamanho Com estrutura de trio elétrico De som Com estrutura de arquibancada Profissional Com banheiros químicos Com praça de alimentação Como você não via isso? Está entendendo? Então começamos a implementar Dentro do clube Estrutura Mas estrutura de qualidade Temos projetos futuros agora Da academia Já compramos inclusive Os equipamentos em São Paulo E vamos fazer Vamos fazer a academia Vamos fazer O segundo campo Organizando toda a estrutura De saneamento do clube Que você chegava Na cozinha do clube E você tinha A vigilância sanitária De prova disso Várias vezes Tentou fechar o clube O bar do clube Porque não tinha Nem estrutura de higiene A própria cozinha do clube Porque você fazia Umas ligações lá Entre estrutura sanitária E estrutura de cozinha E quando Às vezes Quando entupia a tubulação Era aquela coisa E começo Quando vi isso Eu disse Não Vamos quebrar tudo isso Vamos fazer uma coisa de qualidade Começamos a colocar manilha Manilha de 20 Que é uma manilha padrão Para esgoto Que daqui Que aquela estrutura Se torna obsoleta Eu acredito Nem que torne obsoleta Porque é a estrutura grande Onde se usa nas ruas E a gente fez lá Trocou toda a estrutura De tubulação De canos E na parte externa Fui colocar manilha Está entendendo Então começamos a fazer Dentro do clube Estrutura realmente De qualidade Que precise Que mereça qualidade Porque Cajazeiro merece E outra Não só a estrutura física Começamos a A questão de humanização Começamos a ver Por exemplo Todo domingo Tem um Um projeto Que se chama Domingueira Ou seja Estamos valorizando A prata da casa Aqueles conjuntos Que tocam todo domingo Forró tradicional Forró tradicional MPB Tem muitos Tem uma agenda lá De números Para você ter ideia Em dois anos Anos de Dois anos De gestão Quer dizer Mais porque Já faz Em torno de 24 26 meses Em torno Em 26 meses Só falhamos Um domingo Aí você conta Quantos domingos Foram Teve som Ao vivo E a prata da casa É o pessoal da casa Pessoal daquele Cajazeira De Souza De Pombal Que não é associado Tem como participar Do Campeche Hoje Tem como ir A essas participações Domingueiras Participar Dos eventos Do Campeche Tem acompanhado Tem acompanhado De sócio E por exemplo Na parte esportiva Tem hidroginástica Que você pode ir Sem ser sócio E você paga Uma taxa dobrada Do que é sócio Por exemplo O associado paga X O dependente Paga X Em determinado serviço O não sócio Paga dobrado Justamente pelo sentir Que é interessante Associar E hoje o clube Está se tornando Estamos colocando Um leque de serviço Um leque de atrações Para quando você Um associado Chega lá Se ele não gostar De motocross Ele vai gostar De um campo Se ele não gostar De um campo Tem um quadro de tendas Se ele não gostar De um quadro de tendas Tem um quadro de tendas Tem uma escolinha De natação Para as crianças Tem uma escolinha De futebol de salão Tem um projeto agora Além da academia Fazer um campo Um campo de areia Onde você possa dividir E fazer duas quadras De futebol de praia Então é uma série de coisas Estamos fechando agora Com as cacas Aqui em Cajazeira É uma escolinha De karatê e jiu-jitsu Começamos a amadurecer Essa ideia Pediu o projeto Ao professor Que passasse os custos Para entrelaçar isso Estamos fazendo também A pista de caminhada Lá no Campestre Em torno de dois quilômetros Muito bom Excepcional Vai ser na área interna Onde você Com segurança Com segurança Você estaciona Para o seu carro Você tem um percurso Mais ou menos De dois quilômetros Vamos fazer um bosque Na parte de trás Já fizemos uma parceria Com o pessoal da universidade Tem previsão Para essa pista De caminhada? Já fizemos Em torno de 50% Já pegamos um trator de esteira Já começamos A fazer A terraplanagem da pista Falta só a questão Dos bueiros Algum retoque Colocar o meio fio Vai ser bonito Porque vai ser Todo contornado Com meio fio Pintado de branco Muito bom Eu vou tirar a ideia Está entendendo? E as parcerias Interessantes Corrado Aí você pode até Me perguntar Como é que você fez Tudo isso sem dinheiro? Para você ter ideia Vou citar só uma parceria Que foi o abre alas Das parcerias nossas E foi o abre alas Para começarmos a fazer Alguma coisa dentro do clube Foi Quando a gente começou A administrar o clube Que a gente deparou Com a situação financeira Estrutural do clube Aí eu digo E agora? Como é que a gente vai fazer Esse projeto Que a gente prometeu Na campanha? Aí tem um loteamento Ali próximo Ao de Ana Da Ana Godfard Da Santa Maria Que é Leitzo o nome dele O dono do projeto O dono da imobiliária O dono do loteamento E uma vez ele me chegou E disse Eduardo Ele me apresentaram Ele disse Eduardo Você podia me arranjar terra Pissarra Para poder aterrar Meu loteamento Porque eu tenho Uma área de loteamento lá Que tem uns buracos Que eu estava precisando Fazer uns aterros Para planificar a área Deixar bem plana E eu comecei a pensar Eu disse a Leitzo Leitzo Eu não posso lhe dar terra Não posso dar Pissarra Porque não é meu É de um grupo Assim É de um clube Mas eu posso fazer Uma parceria contigo E ele me falou Como seria essa parceria? Eu digo Eu estou prestando Alguns projetos aqui Não tenho dinheiro Preciso de máquina Você precisa de terra Vamos fazer o seguinte Eu lhe dou a terra Lhe dou a Pissarra E você me dá a máquina Para ele começar a fazer a obra Aí ele disse Vamos olhar o que tu queres fazer Dentro do clube Aí eu comecei a passar para ele A pista do motocross O segundo campo Que já está Fase de conclusão E algumas outras áreas lá Ele me disse Me dê pelo menos O óleo da máquina Porque tem uma máquina Que se chama PC Que dá mais ou menos O dobro O triplo Do volume cúbico De Pissarra De terra Do que uma reta escavadeira Tem Pega E eu disse para ele Eu disse Leto Eu não tenho dinheiro aqui Porque a situação é essa Mas me raciocina comigo Se você me ajudar A organizar esse clube Fica melhor para tu vender um lote Do teu loteamento Por quê? Porque não tem um loteamento Não vai ter piscina Não vai ter campo Não vai ter quadra Não vai ter pista do motocross E o clube aqui vai ter E o clube vai ter Então fica muito mais fácil Você vender um lote E dizer Olha Eu estou vendendo um lote Mas aqui a 300 metros Do loteamento Vai ter toda uma estrutura de lazer E foi baseado nessas conversas E convencimento Que ele aceitou Então para você ter ideia Às vezes a gente joga a bola lá Conrado Lá no clube E tinha noite lá Que tinha um maquinário lá Que tinha duas P6 Tinha três caçambões Tinha rolo compressor Tinha patrol E o associado chegava para mim E dizia Eduardo Eu acho que você está mentindo para a gente Porque como é que você está devendo Um monte de dinheiro E esse monte de máquina aqui E esse monte de máquina aqui Como é que eu não estava fazendo Qual é a obra milagrosa Que você está fazendo aqui Aí fui repassando para eles Eu disse Aqui eu estou trocando terra Que realmente a gente precisava Tirar essa terra Para fazer os campos Por máquina Então foi Esse foi o abre-ala das parcerias Foi quando começou a fazer as obras As grandes obras Para você ter ideia A pista do motocross Que a gente fez Segundo o pessoal Que pratica o motocross Eles me falaram Que a gente não fazia Uma pista daquela Com menos de 24, 25 mil reais E a gente gastou 2.200 Nossa E aí foi inúmeros projetos Que a gente foi fazendo As portas do banheiro O parque aquático A gente começou a organizar Com parcerias Porque sem dinheiro Aí depois que a comunidade O associado começou a ver isso A vislumbrar isso Então foi mais fácil O associado começou a votar Começou a valorizar o que é seu Olha, tem um pessoal aqui online Acompanhando a gente Parabenizando a entrevista O Márcio Lobão O secretário de interiorização E advogado de Joaquim Alencar O pessoal do Balé Irmã Fernanda Acompanhando também A Marla Moreira O Emanuel Braga Oliveira A Nina Urbano E a minha mana Adriana Conrado Acompanhando aí o programa Intervir Parabenizando O doutor Eduardo Pela entrevista Doutor Eduardo Vamos falar um pouco Sobre orontologia Bora Como é que anda aí A boca do povo De Cachazeiras Não só a boca do povo Mas a boca do Brasil Do Brasil Tá bem Melhorou Muitos problemas Ainda enfrentando Tá Esses projetos Esses projetos Qual a sua área Específica Eu fiz pós-graduação A parte ortodôntica Eu fiz laboratorial E a parte de prótese fixa Prótese removível Eu fiz a especialização Especialização? Foi Como é que anda a boca do povo Tá bem? Precisa melhorar muito O que é o complexo É boca, dente Quando se fala em dente Tem todo um conjunto ali Que se coopera Exato Porque a comunidade Conrado Ele pensa Quer dizer Geralmente pensa assim Que a parte odontológica É a parte estética Tudo bem Que a parte odontológica E a parte estética Fala muito Dentro da odontologia Mas você tem que ver O público tem que saber Que a parte odontológica Faz parte de um sistema Dentro do corpo humano Que é o sistema digestivo Onde Nós profissionais sabemos E isso tem que ser importante Essa passagem de informações Para a comunidade Principalmente a comunidade mais carente Que existe um certo distanciamento Das informações Na questão desse sistema Porque no momento que o cidadão Começa a perder alimento dentário Ele começa a diminuir O índice mastigatório Ou seja Começa a engolir Aquele alimento Sem a devida mastigação Porque ele não tem dente Ou se tem pouco dente Aí o organismo Que desenvolve o problema De estomacal Exatamente O organismo Que deveria trabalhar Mais livre Mais Com uma carga Uma carga de trabalho menor Começa a forçar O organismo Aí você imagina Um carro que caiba 600 quilos Você bota mil O carro pode até se arrastar Mas aí força motor Força câmbio Força toda a estrutura De suspensão Então mesma coisa Então temos que passar Essa informação Que a odontologia Além da estética Faz parte do sistema digestivo Isso é um ponto primordial Que tem que passar Isso para a comunidade Que dentro desse sistema digestivo Que tem inúmeras doenças Que às vezes Dentro da juventude A pessoa não sente tanto Porque tem o vigor da juventude Mas no decorrer do tempo No decorrer da idade Aí começam a aparecer Os problemas E a pessoa às vezes diz É por causa da idade Não é por causa da idade É porque no período Que você deveria ter Com mais cuidado Não teve E começou a surgir problemas Por exemplo Nessa questão Do índice mastigatório Começa a aparecer Problema na mastigação Começa a aparecer Problema no sistema digestivo Esse é um dos pontos Doutor Eduardo Você falou A questão de estética Está muito ligado Difícil separar a estética Hoje dos dentes Está muito ligado Uma coisa Depende da cor da outra Uma coisa leva a outra E o pessoal tem muito A fixação de que Os dentes bons Saudáveis Tem que ser aqueles dentes Brancos Extremamente brancos E às vezes A gente tem muita propaganda Na TV Em revista Em site De cremes dentais Que clareiam naturalmente Os dentes Realmente funciona Esses cremes dentais Eles tem essa função Realmente de clarear os dentes O dente saudável O dente saudável Todo dente saudável Tem que ser necessariamente Branco Branco leitoso Não Não necessariamente Depende da coloração Até da própria Do ser humano Que às vezes Você tem uma pele Mais escura Aí você coloca Um dente bem claro Bem branco Aí destaca Ou seja Tem que depender Da coloração Da pele humana Que às vezes Uma coloração Mais escura Se adequa Aquele indivíduo E às vezes Você coloca Um clareamento Na dentição E há aquele destaque Eu imagino Que a dentição A estética Da pessoa Não é para destacar É para você Sentir-se bem No momento Que você Sentir-se bem Você Eu acho Que vale a pena Uma vez Eu ouvi uma entrevista De If Pitangui E o repórter Passou Indagando If Pitangui Que If Pitangui É uma estrela Na estética mundial Inclusive É referência mundial E o repórter Uma vez perguntou Porque o rosto De If Pitangui É aquela coisa Tom Cruise Está distante dele Está distante muito Aí o repórter Perguntou Ele como sendo Ele é professor É mestre De várias turmas Referência mundial Em várias turmas De estética Muitos estrangeiros Vêm fazer pós-graduação Aqui no Rio de Janeiro E o repórter Perguntou a ele Se ele nunca pensou Em fazer Uma Uma cirurgia De estética E ele disse Não O repórter disse Mas você não Tem todo esse acesso Essa turma Esses pessoas Esses profissionais Mas ele disse Eu me sinto bem Com essa Essa minha face Eu me sinto bem Com esse rosto Então é isso Então você tem que Sinta-se bem Se você sentir-se bem Com aquele branco Aquele dente Bem desbranquiçado Chega destaco O importante é Que você se sente-se bem Mas o seu dente Tem que ser esbranquiçado Ou tem Não necessariamente A questão Por exemplo Você falou Dos crimes dentais Você tem que ter cuidado Porque às vezes Traz uma sensibilidade Por exemplo O clareamento Dependendo de como Se faz o clareamento Traz uma sensibilidade Então é o custo-benefício Você melhora uma coisa E depois começa A dar uma contraindicação Tem gente que escova O dente Com bicarbonato De sódio Porque diz que clareia Essas técnicas Caseiras Podem também trazer problemas Fragilizar Fragilizar a estrutura De esmalte do dente Porque é outra coisa A questão da escovação Às vezes a pessoa Exagera na escovação E ocorre um fato Que a gente se chama Na odontologia De retração gengival Que a gengiva Começa a retrair E começa a descobrir O colo do dente Que na realidade É a raiz do dente É um linguagem Mais popular E começa a dar sensibilidade Aí a pessoa Começa a querer Ou fazer uma resina Para cobrir aquilo Ou então Colocar um creme Dental Que diminua a sensibilidade Então todo um conjunto De coisas De ações Que às vezes É necessário Uma orientação Do profissional Para que não Traga um De sabor Depois Em vez de trazer Mais alegria Traga um constrangimento Depois Traga algum problema De defeito Ou coisa parecida Ok A escovação correta É qual? Porque às vezes O pessoal escova Aleatoriamente o dente E acaba danificando Existe um movimento Correto Para a escovação Você tem que imaginar A dentição Como uma área De sua casa Se você escova A casa Ou se você Varre sua casa E bota a sujeira Debaixo do tapete Não adiantou nada Se você Varra sua casa Nas carreiras E deixa nos cantos Da casa A sujeira Não adiantou nada Então você tem que imaginar Que o elemento dentário É a estrutura Que você tem que escovar Ele todo Lógico Que entre um dente E outro Você não consegue Aí vem O fio dental Que auxilia Na escovação Aí você me diz Mas o palito Pode ser usado Pode Numa emergência Num fato Que você não tem acesso A um fio dental Naquela hora Pode se usar Mas não se deve usar Cotidianamente Porque traumatiza a gengiva Então é necessário Que se use adequadamente Para você sentir-se bem Para você fazer a coisa correta Para não trazer um problema De gengivite Periodontite Aí pronto É um processo Mais inflamatório Infeccioso Que pode até trazer Uma perda No elemento dentário Essas soluções Que o pessoal tem aí De fazer bossejo Que tem gosto Cereja de menta Para evitar Criar placas bacterianas E tal Funciona de fato Ou é mais comércio Ou é mais mídia Em cima disso Funciona Funciona Mas tem que ser colocado Como um coadjuvante Um coadjuvante É só mascarando Que eu acho que isso não Eu acho que o importante É você fazer a coisa correta Então no momento Que você usa isso Quer dizer Você tem uma boa escovação Isso funciona Como um coadjuvante Não como um principal Agora é necessário Que tenha essa escovação Bem feita Ou utilização Do fio dental Por exemplo Você toma café Almoço e janta É necessário Que se faça isso Alguns alimentos Ajudam a escurecer O dente Por exemplo Café Café Frigerante Ajuda também Porque tem Determinados componentes Desses alimentos Que trazem o escurecimento Através de um tratamento De clareamento Ele pode voltar Pode voltar A clarear Mas aí É aquela velha história É você fazer Uma correção De uma coisa Que poderia ser evitada Entendeu? Não só a questão Do alimento Você adequar Essa ingestão De alimentos Mas a questão Da própria escovação Eu me empreendo Muito na questão Da escovação E você inicialmente Me falou Me perguntou Ou me indagou Na questão De como que se está A boca do brasileiro A boca do Melhorou Melhorou um pouco Tem que melhorar muito Esse programa Do governo Os programas Dos PSFs Esses programas Do céu Vem muito A encalhar Vem muito A ajudar Nesse processo É muito importante Esse processo Esses programas Melhor dizendo Na questão Da melhoria Da saúde bucal Do brasileiro E principalmente Do nordestino Sem contar Que uma boa alimentação Favorece também A fortalecimento A fortalecimento Da arcada dentária A parte genética Também Mas aí É um conjunto De fatores Que você tem que ser Sempre atrelado Aos programas sociais Que o governo Lançou Através desse programa Do PSFs Através do Céus Através desses cursos Profissionalizantes Que é o técnico De saúde bucal É o auxiliado De saúde bucal É um conjunto De pessoas Um conjunto De profissionais Que justamente Para fortalecer Mais ainda Esse programa De saúde bucal No Brasil E principalmente No nordeste Doutor Eduardo Infelizmente Nosso tempo Já está se exaurindo Quero agradecer Desde a sua participação E convidá-lo Para em outro momento Mais oportuno A gente conversar Um pouco mais Sobre projetos do Campete Como também conversar Sobre as questões Odontológicas Aqui do povo De Cajazeiras Do nosso país Nosso nordeste Mas nesse finalzinho Eu quero fazer Um jogo rápido com você Eu faço uma menção Em relação a alguém Uma situação E você diz a primeira coisa Que vem à sua cabeça Cajazeiras Paixão Rio de Janeiro A segunda paixão Segunda paixão A melhor lembrança Da sua infância Minha família Onde se marcam Os momentos Onde você se prende A muitos Domingo Por exemplo Eu fui para a propriedade Em Cachoeira dos Índios E alguns pontos Lá na fazenda Ele relembrou A minha infância Que às vezes Eu ia com meu pai E às vezes Eu ia com minha mãe No curral E via aquelas cenas As cenas nordestinas As cenas agrícolas As cenas rural Aquela coisa do gado Aquela E isso se marca Esses momentos assim Que marcam muito As brincadeiras Que a gente brincar Nas calçadas Os amigos Que a gente brincar Nas calçadas Que hoje A gente não vê mais isso Não vejo mais O pessoal brincando Você se prende muito Hoje em dia Na questão Dos jogos eletrônicos A virtualidade A virtualidade Isso eu acho Que está Está trazendo Assim A juventude A criançada A juventude Está tendo muita energia Acumulada Eu acho Deveria Não sei se a nível De programa governamental Deveria começar A traçar Alguns projetos Para começar a voltar Essas atividades Esportivas E tudo mais A gente vê O que é a juventude Hoje Os crimes acontecendo Eu acho que isso Passa por aí Então essas coisas Que me prendem no passado A juventude Essas amizades A maneira como a gente viveu No passado Brincar Uma coisa bem natural A questão de droga Que não existia muito A questão de família Os laços familiares Que prendem muito Que marcam muito Não só na parte de juventude Na juventude Mas também na vida adulta Sentimento Ou razão Os dois Os dois Na medida certa Na medida certa Um sonho Um sonho É Encontrar a cajazeira Sempre Avançada E as pessoas Abidicando Abidicando De 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 violência O medo Da violência Doutor Eduardo Perdoa fácil? Com certeza Eu esqueço Então não guarda mágoas? Não guardo Às vezes acontece alguma coisa No outro dia Já esqueci aquilo Eu acho que isso Que me faz bem Porque eu não consigo guardar Por mais alguma coisa Que tenha feito Horas depois No outro dia Eu já estou estendendo a mão Puxando E Eu não guardo Isso eu acho que é importante Para o ser humano Porque senão Aquela dor Aquela mágoa Aí o senhor vai maltratando E isso pode Pode construir até Um monstro Dentro de você Você questiona? Muito Questiona Deus? Às vezes Porque às vezes Acontece determinadas coisas E que a gente acha Que Deus é culpado Mas ao mesmo tempo Tente ver que Deus Não tem culpa nenhuma É o próprio homem Que faz aquilo O teu Eduardo Carrega algumas culpas? Não Assim não vejo culpa Eu vejo mais consequência De alguma ação Alguma coisa Que acontece depois Eu não vejo culpa por isso Se o doutor Eduardo Não fosse o odontólogo Seria o que? Seria um assistente social Por quê? Porque eu gosto Esse projeto Que me passaram na cabeça Que a gente já fez Em Cajazeiras Essa vontade De ver o outro sorrindo Essa vontade De ver o cidadão Crescendo Independente de política Isso não vem ao caso Eu já disse a você A versão que eu tenho A maneira de fazer política Quer dizer De que fazem política hoje Então acho que Uma coisa que Eu até digo Se eu ganhar uma vez Na lotérica E que eu tenho Uma certa Independência financeira Eu vou abdicar De muita coisa Para viver social Eu gosto de ver as pessoas E eu Escutava muito Inclusive Participei até De palestra Com o Lair Ribeiro Um médico Ele abdicou até Da profissão Para começar Da palestra Da autoestima E um dos livros Que eu achei Muito interessante dele É O sucesso não ocorre por acaso Muito bom E ele dizia Quando você está Predestinado Ou você quer fazer Alguma coisa Nunca comece Pensando negativo Se começar A pensar negativo É melhor nem começar Que a decepção É maior Você acredita em destino Acredito Um lugar Dos seus sonhos Seria onde Para viver No final de vida Seu resto de vida Eu Eu vivenciei Agora Conrado Uma experiência Muito agradável E uma experiência Assim que eu sempre Tinha vontade De conhecer Era a Europa Eu passei Agora Passei 15 dias Foras E Conheci 6 países Foi Portugal Espanha França Áustria Alemanha E Itália Qual desses você preferiria? Dois Ou melhor Três Sejam quais? Alemanha Áustria E França Por que os três? O que chamou a atenção A vocês nesses três países? Na Alemanha A organização Muito organizado A Alemanha O pessoal muito trabalhador Assim A Áustria Também Aquela vontade Aquela Aquele Como é que se diz? Posso assim dizer? Aquela vontade De ver o país Para frente Eles vivem muito isso Principalmente a Alemanha E a Áustria Principalmente a Alemanha Você vê que o povo alemão O histórico Diz isso A primeira guerra Segunda terra Diz isso Que o povo alemão É um povo assim Ele ama A sua terra Patriota É muito patriota O alemão Ele Eu vi isso Eu presenciei Uma comemoração Do Baia de Munique Porque coincidentemente Eu estava num domingo lá Em Munique E a gente Fez um City tour Em alguns pontos Onde Hitler Fazia reuniões Onde Hitler Fazia Onde tinha aqueles desfiles Onde Hitler Fazia aqueles gestos E que incrível que pareça O povo alemão Não gosta de Hitler É mesmo Pelas atrocidades Que aconteceram Na época da guerra Mas o povo alemão Ele gosta assim De ver o país Para frente Você vê que Várias companhias Assim Grandes No mundo São alemães A Mercedes-Benz A BMW A Volkswagen Eu fui no museu Da BMW Lá Que é coisa para cinema Então é muito bonito Eu gostei muito Da Alemanha E nesse domingo Que eu estava Em Munique Tinha uma comemoração Do Baia de Munique Pelas conquistas Que o Baia Conquistou E a gente Você estava Naquele espaço Naquela área Bem grande E o pessoal Tinha aqueles gritos Lá dentro Da torcida E o pessoal Vibrava Você parecia Que estava Dentro daqueles Encontros militares Na época da guerra Então sempre Eu gosto De filmes militares E eu assisti Aquelas guerras Aquela maneira Que Hitler Conquistou A simpatia Do alemão Ele tinha um poder De persuasão Terrible Imenso Era porque O povo alemão Estava muito Assim Sofrido O povo alemão Saiu Da primeira guerra mundial E o povo alemão Quando você Quer dizer O povo Quando sai de uma guerra O perdedor Tem uma dívida Dívida de guerra Que se chama Dívida de guerra E os países Que conquistaram Que venceram a guerra Impôs Uma carga Muito pesada Ao alemão Então você Viu o alemão Pedismólogo Viu o alemão Mendigando Comida E muitos Dos alemães Do pessoal Naquela época Que tinha dinheiro Na Alemanha Eram comerciantes Judeus Por isso que o alemão Criou aquela versão Ao judeu Porque ele via Que muitos comerciantes Menosprezavam Pisavam no povo alemão Isso era como Se fosse Um irmão com outro Por exemplo Você E meu irmão Por exemplo Ricardo Tem uma certa Imandade E chega alguém Bater em Ricardo Eu vou me sentir muito E termina partindo Para um confronto Eu e Ricardo Contra essa pessoa É igual ao povo alemão Então quando aconteceu isso O povo alemão Começava A sentir aquela versão A quem estava Judeando com ele E começou E Hitler Viu isso Ele é muito inteligente O Hitler E muito articulado Ele começou a ver isso E começou a entrar na ferida Do povo alemão E conquistou Então você via Que o povo alemão Ele morria por Hitler Por quê? Porque ele criou Na figura de Hitler Aquele cara salvador Aquele cara que ia salvar A Alemanha Em questão de poucos anos Ele deixou de ser Um país Humilhado Para querer conquistar o mundo Para você ter ideia Em poucos anos Para você ver A velocidade Que o povo alemão Tem de reconquistar E de recomeçar a vida Doutor Eduardo Muito obrigado pela entrevista Meu querido, sucesso Volte sempre Eu agradeço o convite Se torna Não é nem uma entrevista Se torna um papo Bem agradável Eu agradeço o espaço Dou um abraço para você Para o pessoal do controle O pessoal Petro Santos A pessoa que Que me avisou Que me convidou E renova o convite E renova o convite E convido vocês Para participar conosco Lá do Campeste No dia que vocês quiserem Vislumbrar Visualizar Conosco E sugerir alguma coisa Estejam à vontade Estejam em casa Coloque o Campeste Como extensão De casa de vocês E renova o convite também E no dia que vocês precisarem É só Convidar Que a gente está aqui de novo Com certeza Vira outros convites Pessoal Muito obrigado A semana do intervio acaba Mas o nosso compromisso Fica agendado Para a próxima segunda-feira Às 6 horas Com mais um bate-papo Aqui no seu programa Interviu Desde já Bom final de semana Boa noite E até segunda-feira TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão A sua TV online Assista a programação da TV Diário do Sertão www.spot.com.br www.spot.com.br Blog do furão.com Acessou-se e informou Radar pb.net Pbemfoco.com.br www.spot.com.br Canalnoite.com.br Paraiburgente.com.br Jornalismo de verdade Diamanteonline.com.br Agregando notícias a todo momento Fique de olho nas novidades TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão A sua TV online Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe Aproveite Que no nosso aniversário Os móveis e eletros Ficam ainda mais baratos Guarda-roupa Genova Seis portas Apenas doze De trinta e nove e noventa Cama Box Casal Pro Molas Apenas doze De sessenta e cinco e noventa Quer mais? Se liga aí Tava de Samsung Apenas dez vezes De sessenta e nove e noventa Sem juros Aniversário Lojão Rio do Peixe Realizar os seus sonhos É o nosso maior presente Inovação Investimento E eficiência São fatores Chave para o sucesso Seguindo essa linha A Transportes Marajó Continua sendo a líder No setor de transportes De carga Na Paraíba Presente em vários Estados brasileiros A Transportes Marajó Está em franca expansão Transportes Marajó Uma empresa do Grupo Zerinho Fazemos acontecer R&M Motos e Autos Tem a qualidade Que você confia Compra, vende, troca E financia Carros e motos Novos e usados Atendimento personalizado A certeza do melhor Negócio R&M Motos e Autos R&M Motos e Autos